Orgasmo e ejaculação são a mesma coisa? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. Orgasmo e ejaculação não são a mesma coisa, porém, geralmente, acontecem simultaneamente, por isso que a gente acredita que é a mesma coisa. Orgasmo é a sensação, né? O que é o orgasmo? O orgasmo é uma contração muscular, o tempo entre uma contração e outra vai diminuindo até que acontece aquela explosão, que é aquela sensação de prazer, que se expande pelo corpo, se você é uma pessoa que tem um corpo orgástico, né? Se você faz só sexo tradicional, vai se expandir ali, meio que pra região genital, não se expande muito. Mas no tantra, nós entendemos que o orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos, e nós temos músculos e nervos pro corpo todo, não somente na região genital. Então, no tantra, acontece todo um processo aí pra mobilizar todos os músculos e nervos do corpo, e quando essa sensação acontece, ela se expande pro corpo todo e tem uma duração muito maior, muito mais intensa, tá? Se você quiser aprender sobre essas técnicas de tantra, tem meu curso online de tantra, onde eu ensino tudo. Vou deixar o link pro meu curso online de tantra, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo. Mas bora lá! Então, o orgasmo é essa sensação. E a ejaculação? É o líquido que é expelido, normalmente, durante essa sensação. Então, no homem, né, a ejaculação, o esperma, e na mulher também tem a ejaculação feminina, que é um líquido que vai sair. Esse líquido, ele não é grosso, pastoso, como o esperma, ele lembra mais a urina, só que ele é mais esbranquiçado e inodoro, tá bom? Então, podem acontecer simultaneamente, porém, eles também podem não acontecer simultaneamente. A pessoa pode ter um orgasmo e não ejacular. No caso do homem, a gente chama de orgasmo seco, que é um orgasmo não ejaculatório. No caso da mulher, simplesmente orgasmo, que normalmente na mulher é esse tipo de orgasmo que acontece. Há um orgasmo sem ejaculação, porém, quando a mulher começa a vivenciar o tantra, como ela vai acessando o nível mais intenso de prazer, é muito comum que aconteça a ejaculação também durante o orgasmo. Então, a ejaculação é esse líquido que vai sair. Só que esse líquido, ele também acontece por uma contração ali da região, que vai expelir o líquido. Muitas vezes, a contração está muito intensa, só que o corpo não vira para o orgasmo. Então, o líquido é expelido, porém, sem a sensação de orgasmo. Um homem, por exemplo, com ejaculação precoce, é bem comum ele ter a ejaculação, mas praticamente não ter a sensação de orgasmo, porque o corpo dele não se carregou de energia para chegar a alcançar essa sensação. Então, ou ele não tem orgasmo, ou ele tem um orgasmo muito fratinho, sem potência, porque não gerou energia. Então, a ejaculação pode acontecer sem o orgasmo, tanto no homem quanto na mulher. Claro que são fenômenos mais raros, porque o comum é acontecer os dois simultâneos, porém, são coisas diferentes. Ok? É isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre tanta relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!